Um flamando, um flamando, pega a fadiga Um flamando, um dia ainda sei de cada dia Um flamando, um flamando, pega a consola Um flamando, um flamando, consola a mama Mama, consola, por favor, cochora Cabochora, mama, consola Consola a mama, mama, consola Por favor, cochora Cabochora, mama, consola Mas no fundo eu digo um momento Que me dá Para morar, por favor, eu ainda tenho Que me atenda a falar Você que isso é bonitíssimo Você que isso é bonitíssimo, nada que isso resulte Mas eu estou dando a pergunta Calma, tem um processo para tudo o que eu disse Pessoas, circunstâncias, momento, lugar, tempo Tudo o que ela está bem Tudo o que ela, depois ainda fica até hoje De fazer minha pergunta Então hoje a resposta é minha frente Talvez na vontade que terão Talvez na palavra que alguém se repita em tchau Então hoje alguém ainda fala que ele usa tchau Mas tudo coisa, é para não se sentir Tem que se sentir A minha vez, não aceita a isola A pátria falou Eu, outra pessoa dentro do TNF Mas você que sabe O que é que a missa foi Você tem que te ouvir a minha pessoa Para um equilíbrio Que hora que passa, sumbendo Para não saber o que é Ainda foi o meu espírito todo Talvez não está tendo a suplicar O que é que a gente tem O que é que é a missa mesmo Porque tem que aceita Se você que aceita Porque ele é ignorância É impossível O que é que a missa tinta Ou o povo tinta O que é que é incrível Para fazer o tinta Você entende Pô, é complicado Mas é uma lei forte Que se não puste nele Que é incrível E tudo o que ela acontece com mim Isso não acontece com a gente Você entende Mas a decisão tem que ser forte E tem que ser assertivo E se me arranja um pequeno negócio Tu arranja um pequeno Tu arranja dois Tu arranja três Que tempo de ter uma relação Equilibrada Nunca mais vou ter equilibrado Para a pessoa E depois você precisa Porque se alguém é em risco Ou talvez se alguém Que quer fazer o mundo Ou que quer conquistar Que quer uma vida mais melhor Ou que quer privilegiar A minha coisa que ainda foi toda Porque tem nada Mas sabe Que por tinta Por relação Ou por tinta Por vida Para alguém só foi onde Tenho ganas assim Tenho ganas assim Hoje Eu não estou com isso Só mesmo Para morrer agora É mais fácil E para o povo Com isso é bem Mas tem que ter paz Aquele vale negro É ali que tem problema Ninguém quer que passe Aquele não A minha paz Aquele dia de prisão A melhor experiência Que ainda na minha vida Foi aquele De passe aquele De passe aquele tempo Lá na prisão Isso foi verdade Aquele velho Vida de meu Sem saber A minha RSI A minha RSI própria Eu já me desejava Muito tempo Para morrer com a chinte Transformação completa A gente tem que ter empatia A vontade de julgar A mulher A mulher A mulher A mãe A mulher É um espetáculo, mas também quem quer crer. Puro rabo, gotifico, tudo o que é. Para morrer, ele está foz e próprio. A nós é um folha em branco, ele na prisão. Nada. Ele falou, eu saí de prisão, tinha uma criada, mas saí na rua. Para morrer, ele saí em branco. Qualquer coisa é a manchão. Qualquer coisa, ele não tem vontade de fazer tudo o que é. Imagina, meu amigo, vontade de cantar, meu amigo, vontade de sair de um parque, aqui um salão todo de rapaz, tudo e ainda foi, ah, da cela. É um espetáculo na televisão. Está hoje. Mas só que tem tempo. É limitado. É cada hora, cada momento, é algo que não levantaram. E aqui, hoje, tem que aproveitar. Igual se sábado, por exemplo, um oficial gerar televisão, tem que estar hoje para morrer. Outro sábado, encatará. Nunca sei para quem tem encatará. Nunca sei. Não tem que aproveitar. É tipo assim. E hoje foi mudado. E tipo, o da prisão mudou. Para positivo. E dentro de prisão, às vezes nos limitaram certas coisas aqui no Takra para mudar-nos. Entende? Vou dizer que bom o consumo, para hoje, para ser que jovem. Tudo certo, não sei. Para Yanis, não, não sei. é um grande homem dizer que ele não foi mudado. É um vacílio. Não sei então. Temos um vacílio de trabalho. Não sei. É uma casa. E para mim, eu tenho confiança em mim, eu tenho confiança naquele espírito também, Marguerita Pão Forte, mas o mundo da minha família é mais preso do que mim. Eu falo uma coisa interessante ali, vocês não estão falando de dilinquência, não estão falando de bebida, de droga, e o que são nós que estão falando? A minha família está sentindo na pele, se eu não falo, a minha família está preso. É um consumidor psicoativo. Para morrer, mano, que é uma realidade, que se nunca conseguiu odiá-lo próprio, a minha mãe dá-lo força, eu falei, eu fui fé, eu fui fé. Ela foi tendo calma, eu me pressa, eu fui força, mas tudo tem esse tempo. A minha mãe tem esperançado com essas conversas de flam, uma referência para mim também. A minha mãe, alguém manda fogo, alguém que mais sufre com a minha prisão, provavelmente que mais sufre mais, mas sempre assim, mãe, é sempre essa perda do filho, essa gente que é lá. Eu senti. E minha mãe, lá dentro, foi lá dentro, foi lá dentro, tipo, que vou contra com Deus mesmo? Fui lá dentro, sim. E para morrer, manda fogo, Deus informa que não está, que não está encontrando com ela. Ou no mundo nunca está sendo. Mas, enquanto não tem conhecimento de aquela força lá, manda fogo. Sabe aquele rapazinho ainda que eu tenho que entender essas coisas lá mais? Depois, que me engancha ele próprio. É no momento, manda fogo. Tive um momento que eu fico até pensando, mas todo mundo vai ser virado para mim. Imagina a mão, sabe? Eu gosto, todo mundo vai ser virado para mim, mas tudo que você não gosta. Minha família, isso é tudo largo, raro, tudo triste. Como é que esse pensamento lá sempre está bem? Eu estou sentindo ressentido. Às vezes, eu estou caindo. Eu senti, manda fogo. Um tipo processo, tipo um ranheiro ali de poção. Entende? Começa a falar comigo. Falei, você que se passa. Todo dia. Mano, você tenta que eu mostre. Você tenta que eu mostre aos meus amigos, aos meus colegas, a ser triste, a ser ressentido ou algo. Você está passando comigo. Está isolado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado lá, mano. De noite. Só na chora quieto dentro da minha tenda. Está fechado lá. Está fechado lá. Estou fazendo a força. Estou fazendo a força. Estou fazendo a força. Tem três vezes. Estamos fazendo a força de me. Estou fazendo a força dentro da minha tenda. E a mãe checeira. Estou fazendo a oração. Uma coisa que eu falei com um colega de mim. Eu sei também para liberar a linha água. Falo com ele, falo com ele. Eu começo agora. Está até encaminhando agora. Foi uma hora que me dita. É aquela coisa de espiritualidade. Uma hora que me concentra em mim. Basta buscar. Basta ler alguns livros. Alguns livros. Esses livros importantes próprios. Bons livros. Enchei na antiga coisas. Leia de tração. Uma hora que me dá para pagar a própria nem a pessoa. Uma parra para falar comigo. Toda a gente fala comigo. Toda a gente agradece. Antigualmente. Qualquer coisa que aconteceu comigo. Ainda não foi para pagar a maioria. Se é para pagar a maioria. Eu sou superado, eu sou para pagar uma força. E eu sou para pagar. E se aconteceu algo comigo e a minha esposa. Da minha próxima também. Que a mesma vontade. Que a mesma sabora. Que acredita. Que luz que eu fiz. Assim que eu fui mudar. Eu também. Mas foi bom. Foi bom para morrer agora. é bom não acredita no nosso é que não se acredita no nosso que a força lá está mais presente no nosso como é agora é de mostrar-me a ele as soluções, entende? como ele me dá segundo nós em qualquer momento em qualquer momento que não pare no fichoujo ou no ar, no pio, não se sente mais mais aliviar o próprio como é agora, é lá tem alguém que acredita firme mesmo mas, só que é que ele definitivamente me dá a viver com ele para sempre talvez só que é nesse momento que é forte talvez um pode me esquecer mas ele ainda não esquecer mas não esquecer, ele é bom, não esquecer mas eu acho que ele pode me sentir por todo momento, por todo tempo de vida isso é isso que ele tem que se achar Niamane, tem como rapaz que canta rap rap e Kunce primeiro tem um rapaz que eu fiz eu tenho que fazer eu não vim para a sala nós tínhamos um skits que rapaz que eu morro que é o rapaz que eu fiz porque eu tenho que fazer do cast Eu não sabia, mas eu não sabia que era o meu lugar. Não tem lugar lá de estela, de grave, de foz em ação, apesar daquele que contisse, entende? Donde posso, quando nunca tomo no skit, não é tabuí? Albert Galamuzal, famando, tem um voce, um espetáculo. Famando, curti por voce. Que beijo de repena o cu. Foi a recebe bom voto de confiança. Então, dia 22, não é grave que ele são. Tchê, quando começou a comer primeiro, Elias começou a fazer aquele nód, começou a cantar. Tchê, quando começou a música, ela me violou para mim, eu não soube. Ninguém, isso não é só, nós somos artes, nós somos toques. Mas, quando começou a música, ela me violou, ela me violou, ela me violou, tipo que eu me tomo, tempo. Tipo que eu me tomo tempo na música. Não queria nem parar. Não queria que eu me pegue. Elias chegou a falar, ela me chamou, para não gravar, não vai, não vai. Tchê, não vai, não grava. Mas, se eu tiver muito tempo, que eu gravar no estúdio, Tchê, 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 tchê. Aí, se eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo. Eu fico com muito. Canta. Um dia, cheio, eu disse, canta. Canta meu nome no escutador. Fico, aquele mix da canta. É incrível, é uma arrua, nunca me enganei a cabeça da canta. Nunca, é a primeira vez que aquele escutador me engane, não aguenta, não aguenta para encatouro, próprio. Fica contínuo, sentindo. E hoje, a história continua. E canto que, tipo, ou se sabe um grave naquele projeto, e limite de música. Como é que foi para você, se o povo fosse nomear, aquela música ali, que não está gravando? E quando, o frase daquela música, ela tinha noção, ou tipo, visualizam também, tem repercussão que tem hoje? Amor, sim. Música é uma coisa. Música é posição, é posicionamento. Música é uma coisa que pode se falar. Música é uma coisa que pode se transmitir. Que ela é uma música, é eterna. Música é uma coisa que pode ser preso, prisioneiro, sempre tem. Independente do desenvolvimento, tem que ter preso. E depois que ela, é uma música que manda flow, é uma história de meu, mas a história de mil, de mil e quinhentos, ou de mil. Afinal, da África são lá. Mas, aquele som lá é bem, é bem, é uma forma incrível, mano. E a gente não me visitou, e a gente não me fala, minha mãe, minha mãe, eu falei, minha mãe só tá chorando. Que ela não usa lá? Só que ela, mãe, com foto na moça na chorada. É bem sério. É bem sério, não comece, que ela usa na peça merda. Eu vou dizer, que ela não se faz, minha mãe, que ela não se faz com minha mãe. E a gente sabe, que as melhorias, comece bem. Comece bem, a gente fala, fala com a minha mãe, e a gente fala, fala com a minha mãe, mas por que ela faz? E a bem, um par, tem uns 10, um par com o que eles são. Depois, eu vou ler o que eles são lá, socorro. Mas, quando eu tenho um ano, dois anos, um colega de meu filho, eu vou o que eles são, o que eles são que eu aposentam o que eles são, o que eles são que eu aposentam socorro. Eu falei, eu falei, eu falei, o que eles são lá. Eu falei, eu falei, eu comecei a fazer. Quando eu comecei a inspirar nela, eu falei, eu comecei a foca só na minha mãe, só naqueles conversos, que eles são diálogos. Depois, essa é a minha mãe. 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 E 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 a minha mãe. Depois que eu vou dizer que eles são